Bom dia galera, dá bom dia Nossa Nem terminamos ontem o vlog porque acabou a bateria da GoPro Mas hoje nós estamos indo fazer flutuação, né? Aonde? Esquecemos o nome Esquecemos o nome, mas é uma flutuação Depois a gente coloca aqui o nome e não bagulho E agora são exatamente 7h54, 8h iremos sair Nem vou filmar muita gente falando aqui E vamos direto para o passeio Adeus? 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 Adeus?! A água na hora A besta to give me a loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be callin' me, callin' me They'll be callin' me royalty A besta to give me a loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be callin' me, callin' me They'll be callin' me royalty I hope I can de criança? quatorze anos quatorze anos vai a hora da vingança chegou a tua vida ele, o meu ta de boa, até colocar aqui o braço é pronto o bagulho é quente tá calor aí? eu não consigo nem é mais cheiro quero de roupinha tá achando que tem um macacão preto caramba é foca lá com o rabo quase no torado é caramba é caramba é 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 Tchau, galera! Acabamos de voltar do passeio da situação, mano Foi o passeio mais de boa, mais tranquilo E é isso, olha o meu cabelo Era roxo, agora é meio azulado Roxo, desbotado Enfim É isso, agora vamos jantar, tomar um banhozinho Porque amanhã tem mais e amanhã o que, né? A... abismo, né? Abismo anima Abismo anima Animas Animas Abismo animas Vamos entrar numa caverna amanhã O bogo vai ser louco É nóis, tamo junto E... até amanhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau gente, bom passeio Valeu Até semana que vem Sobe Assim que alcançar a roxa Pode colocar na mão já Dois lados Uh Só vai vir apertado, mano Já deve ter o meu cotovelo aqui já É muito alto, mano Um dos caras que morre Um subogado gigantesco Olha a frestinha lá em cima Mano, até uns animais esquisitos aqui embaixo Bom dia Tudo bem pessoal? Tudo ótimo Pode iniciar, pode iniciar Amém? Amém 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 Valeu pessoal, tudo de bom Valeu Tá filmando? Tá Tá filmando já Vem aqui Vem aqui Nem parece que é tão grande assim Vem aqui Eles falam umas coisas Que tipo a gente não entende né Dica que o nome é isso Parece que é uma obra A gente 500 Pollido Acho que era de jeito de pessoas junto De jeito de pessoas juntes Não era muito solucionada. Olha aqui fora. Imaginem estar nesses bagulhos. Quando que chega? Eu não gosto disso. Já começa. Começa pra um daí que eu bati bastante aí na direita. Olha o calor aqui. De nada, né? Com calor. Aham. Coloca o tronco mais pra frente. Bem-vindos de volta. E aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Salve, galera. Já voltamos do abismo. Já enchei uma pança. Já comemos pra caramba. Fomos também no Biopark. Que é um lugar de abrigo pra animal. Que estão em processo pra ir pro habitat natural. Ou não conseguem voltar pro habitat natural. Vou deixar aqui uns... Uns vídeos passando umas fotos que a gente fez com o celular da Bruna. Porque eu não levei a GoPro. Esqueci. E aí a gente fez com o celular da Bruna. E agora estamos aqui na pousada de novo. E vamos entrar na piscininha do hotel. Do hotel, não. Da pousada. Pela primeira vez. E a Bruna tá esperando terminar o vlog pra gente ir. Nossa. A fotinha do cabritinho. A fotinha do cabritinho. É muito bom. Vai estar aí na tela maior pra vocês verem. Agora vamos pra piscina. Depois jantar. E amanhã tem mais. Amanhã o que? Pantanal. Amanhã vamos pro Pantanal. Amanhã... O que que tem que fazer no Pantanal? É. Passar o dia lá. Ver os animais. Dar uma passeadinha. E aí vocês vão ver aí. Mais pra frente. Oi? E passar calor. E passar calor. Então é isso. Bora pra... Piscina. Tchau. 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 Tchau.